Fala galera, aqui é o Leo Fox, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Se inscreva no canal, garanto seu like e veja o vídeo até a final, pois o vídeo de hoje é um vídeo de sinuca com os amigos Se inscreva no canal, garanto seu like e veja até a final, a primeira disputa eu já perdi pro Jetta Eu perdi pro Jetta, não creio que pareça, eu perdi pro Jetta Agora tá sendo Jetta vs Jão e daqui a pouco eu vou jogar, então vou acabar gravando pra vocês Veja até a final, pois vlogzão, 2023 tá começando um zica demais, bora que bora pra sinuca, é nóis Caramba hein mano Me fala, como você sai daí? Como você sai? Jão, 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 bate aqui, tabela Vai, vai, vai Jão, 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 caraca mano, ó, deixou no meio Não, cagou muito ali Vai, Jetta, confio você mano, bora Bora, bora, bora Bora, bora Que isso mano, que isso, que isso Jão, Jão, Jão Você é pai ou infa? Eu não entendi até agora Você é infa? Já partilha até o meio Jão, aqui ó, mete aqui, 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 vai Opa, pode vir, pode vir, pode vir, tá bom, tá bom, tá bom, ó, já ajeitou pro meio Não entendi Bora, bora, bora Que isso, ridículo, ridículo Aqui ó, aqui ó, olha já isso, falei pra você Vai, vai, só ajeita, só ajeita Eu achei que ia, mano, eu achei que ia, eu jurei Ok, ele tá desmerecendo você mano, ele tá desmerecendo Ah tá Não faz, você é brinco Que isso mano, Jão, Jão Parte, você é ímpar, né? Aqui ó, mete aqui, mete aqui, mete aqui, mete aqui É, é aí mesmo, é aí mesmo, aí mesmo, vai. Vai, vai Tá bom, tá bom E aí porra do mesmo jeito Luma que a gente planejou Eu subi, luma que a gente planejou, mas tudo bem Bora, bora, bora Bora O Jão Muito concentrado, o Jão tá achando que lá É que eu tô na gojera, eu sou o baianinho Ó, é o baianinho de mal, vai Bora Jão, o que é você mano? Então o Jão, você não me agradece aqui A gente tem que eu tome a mão pra gente subir no mundo, olha isso aqui O que é isso, Jão? No meio, no meio, é aqui ó é aqui ó, ela é aqui ó, vai, 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 que isso, que tabela, tabela impossível, vai, toma, ó, ó, saquei, 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 e deixou ele meio incapacitado aqui, não vou mentir, ó, é essa, João, bate bem aqui ó, bate bem aqui, vem, ele é, não, mano, não, mano, calma, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai, uma hora vai dar certo, tá brincando, tá brincando, não, eu já tenho que estar levando a sério, se você começar a levar a sério também, porque a gente, eu vou começar a levar a sério, eu vou, eu vou começar a levar a sério, ó, Ah, entendi, 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 então você precisa, você precisa perder pra levar a sério, ó, vai, 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 daqui ó, ó, o rei do meio, 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 ó, o cara tá jogando sério agora, ridículo, ridículo, horrível, João, 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 essa cinco? João, aqui ó, não tem como errar, João, deixa eu ir, eu não vou acertar, aqui ó, eu não sei que tem como errar, que isso, mano, vai, eu não vou acertar porque eu não tinha, entendeu? Que isso? Ó, 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 fatiada, 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 castanhada tem que ser aqui, tá? Vai, 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 João, faz assim, ó, faz assim, ó, é sua, é sua, é sua, aí você é sua também, hum, estoura, estoura, vai, ó, uma mão, que é isso, que é isso, que é isso, que é isso, jogou, jogou muito, vai reta, o que você vai fazer? Bora, 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 tá perdido, ó, cagou demais, mano, meu Deus do céu, mano, o Jetta cagou demais, mais, mano, cem por cento ali, e o da hora que ele vai ver esse vídeo, ele vai falar, ó, 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 o que eu fiz, tá gravado, não, eu vou retirar essa parte do vídeo, só, não, não faz, João, 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 não, aqui é muito arriscado, aqui ó, aqui ó, vai, ó, 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 tá bom? Você já ajeitou, já ajeitou, entendi, 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 não faz isso aqui, não faz, horrível, horrível, né, horrível, horrível, não, cem por cento, ó, olha isso daqui, ó, ó, uma hora vai, uma hora entra, uma hora entra, que é isso, olha, olha isso aqui, olha aquilo ali, olha aquilo ali, todas na boca, ih, sem força, sem força, sem força, tem que tirar feio, tirar qual, sete? É sete, né, sete, João, 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 eu podia derrubar essa, então derruba, derruba, prova, prova o seu valor, ela vai bater aqui, ó, ela vai bater aqui, ó, eu fudido, eu fudido, eu fudido, é o Jackson, aqui ó, aqui ó, que isso, mano, ó, 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 entendi, é pra igualar, né, 2x2, né, claro, né, cara, que jogo, senhoras e senhores, que jogo, horrível, horrível, molecada, eu tô torcendo pro João, porque o jeito é bom, entendeu, não que o João seja, ele tá torcendo pro João, porque eu já ganhei, ah, para, cê é louco, não gravou, não aconteceu, eu sou assim, vai, ó, a bola vai lá na câmera, João, não tem como errar, que que é isso, mano, o cara que é um diamante e não sabe que, de cert Exp dikkatá-lo, né, o que aguarda ele, né, ó, ó, o, 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 o o de double, de double, de double-booked ó, 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 óakás, ó, 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 não tem como errar, gente, ó, 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 o man, não tem como errar, João, não tem como errar, não tem como errar, Vai João, vai João, vai João, vai João, vai João, seu momento Ela tá pedindo pra morrer, tá aqui né Iiii, João ganhou do Jetta Tenha um, João, seu momento então Beleza, 14 vai embora também 14 vai embora, 14 vai te comer E fica 1 para os 2 Então vai 1 para os 2 Não, 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 que ladrão E aí errou ainda E aí errou ainda Eu gravei tudo errado agora O que acontece? Errou Que que eu disse Que isso, calma, calma Tô aquecendo, tô aquecendo Não, vamos tentar fazer um bagulho aqui rapidão Molecado, o Jetta achou uma position aqui perfeita pra pegar o jogo E agora a mesa toda tá aí pra vocês Então, o que que é esse jogo? Olha, olha, olha Olha que pra você Olha, olha Olha, olha Olha, olha Por favor, obrigado Cor32 Você tá bonito Está bom No regrado esquilo que tá nao Corante lá Entendo Eu tô falando lob�� Agora Olha Justo, ó supp, 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 suppomp Meu Deus do céu, vamos com ele. Vamos com ele. Vamos com ele. Vamos com ele. Entendi. Vamos. Ah, vai. Estar rápido, não pega. Nem sei. Mostra a atenção. Mostra a atenção. Mostra a atenção. Sempre o seu par. Gosto de ser par. É o seu par. Agora, vamos. Porque não, você não tinha o dois. Agora, é o que faz. Ok? Só para dizer assim. Ah, tá. Entendi. Essa aqui, um. Um, vai. Vocês vêm em pé lá. Um cara. Ouvir. Ouvir. Ouvir de volta. Ouvir de volta. Isso aqui, olha. Oudir. Oudir. Mas não quer. Justo. Vou atingir para fazer isso. Vai. Deixa eu for. Oh! Queira todo mundo aqui? Passar aqui. Olha isso. Essa é o que? Fica pelo ex. Ouvir de volta. Não conhece o cara. Você conhece o reino? Não conhece? Toma. Não conhece. Nunca. O reino aí. Você está gravando para o seu lugar. Está gravando? Está gravando. Ixi. Um. Dois. 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 Maravilhosa! Per-seito! Per-seito! Não, a sete! Duas e sete! Sete, sete, sete! Sete ou a sete? Brasil! Brasil! A sete tá aqui! A vela vai ficar aqui! Nossa, minha! Mas eu tô fazendo a posição de volta, ligado? Que isso eu tenho aqui! É? Bora aí? Bora, Jardim! Bora, Jardim! Bora, Jardim! E! 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 Eu gosto de começar atrás, né? Ainda bem, né? Que você não gosta de ir atrás, né? Eu fico atrás! Pra mim tá! Ó! 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 Perfeito! 15, né? 15 no meio! 15 no meio! 20, né? 15! Ó! Que a produção de vocês! Vai! Vai! Faz minha lá, Jardim! Vai! É rissado! Ó! Olha a obra! Vem! 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 Eu vou deixar o cara aqui, eu vou deixar o cara aqui Só falta aqui, você entra fora Apoia, apoia, meu amor Eu acho que eu vou ficar Nossa, que desafio, de desafio Que desafio, que desafio Que isso que é isso? Oh, que lindo, meu amor Você é que eu, hein? Apoia, a gente já amendo lá Já tem um esquivão Eu acho que é o meu oito Meu Deus, que jogo! Perfeito, olha lá! Já saiu, troca, troca, troca! Só encosta o saco! Só encosta o saco! Não, não encosta demais, cara! É só você guardar! Não, não! Não, eu quero mais! Passe, pô! Passe, pô! Vou até a frente do meio pra... Agora, se é isso aí! Mano, a mão é sua! Passe, pô! Entendeu? 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 Tão, não, não! Fique-se campainha isso. 1! Vem com o Papai! Vem com o Papai! Caramba! Vambora. Caralho. Maravilhoso o que, cara. Calma aí, calma aí. Vai aqui. Ó. É que tinhas aqui ó. É que tinha essa aqui ó. Aprenda, aprenda. Seranna! Vai fazer seu projando. Vai fazer seu projando. Se 호rale... Ah, eu também, eu também fiz isso aí no futuro. Eu não sei o que é bom. Meu pai é maluco. Se fizeram, eu converso no meu lado. Eu não sei o que é isso. Vai, 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 vai. Ó, ó. Olha o que eu fiz. Você veio, né? Você entendeu? A minha sombra é três. É. E se mata a três. Errei a colega. Errei o outro. Você tá entendendo? Errei o outro. Errei o outro. Eu acho que eu vou avançar. Eu vou ter como isso. Já que eu sou. Já que eu sou. Só que eu sou na mesa. Eu vou ter fora. Dois anos que eu vou dar no final. Tá? Vou tomar as imagens. Você é o valor que eu vou ver. Tem que ir. 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 Olha, de novo, pessoal. De novo, parceiro. De novo. Eu tô fazendo o jogo. Eu vou fazer o jogo. Eu vou fazer o jogo. Você vai ter que ir na sete. Bora. Não. Ele vai sempre dentro. Não. Aí ele vai. Sempre dentro. Ele vai fazer aquilo. Não vai nada. Não vai nada. Ali ele vai. Balando. Não vai nada. Não vai nada. Não vai nada. Eu achei que eu estaria melhor. Olha só. Olha só. O que é isso? Olha só. Olha só o seu jogo. Hummm. Quase. Faz esse sentido. Aí agora eu vou ficar aqui. Vocês. Tem que ir para uma travess. Pode ir para uma travess. Pode ir para uma travess. Pode ir para uma travess. Tá entendendo? Não vai nada. 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 Vem comigo. Calma. Calma. Deixa eu trabalhar no meu jogo. Calma. Eu faço o que? Você volta no meio. No meio. No meio. Fim. O que é que eu vou fazer aqui? Faz Milagre. Faz o seu nome. Fez Milagre e fez o nome dele. Vai. Justo. João. Ninguém conseguiu o meu jogo. O meu jogo. Ninguém conseguiu o meu jogo. Nossa, tem que ir para outra. O que é que eu tenho que passar a informação? A norma que você vai ir embora, João. O que eu faço com ele aqui? Vai, vai, vai O que eu faço com ele aqui? Só para ele falar O que é isso? O que eu faço com ele? 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 Tá bom Recupai Olha só, olha só Justo Eu vou fazer a piramina aqui Porque a gente tem Vireminha e amarela The double balls Jô, se A 1x1 situação A 1x1 situação TZ, Brasília Leon, vamos lá Vamos lá Vamos lá A 4x A 10x A 1x1 situação A 1x1 situação A 1x1 situação A 1x1 situação TZ, Brasília João 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 Ou sim João 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 Olha aí Olha como sabe Nos dois, a 1x3 João S Massa João Eu não vou acertar, não vou acertar, eu não faço Eu quero jogo, esse que é jogo, todo jogo você terá Ganhou, você perdeu, salga do fundo Se garante demais, você não fez nada As duas vezes que eu ganhei, eu vou vocês que não tiveram Caralho, nós dois perdeu por João Nós dois perdeu por João, mano Deu 12 minutos de bruto, mano O que você tem a falar, mano, sobre essa vitória? Sou bom pra cá A confiança matou o homem, levem essa frase para a vida de vocês A confiança matou o homem Não acredito que você tem que falar antes da aula, você sempre vai perder Viu? Esse vídeo nem foi vídeo sinuca, isso aqui foi o motivo acionar pra vocês, tá? Então, se inscreve no canal Aê, falou de mim, fez golzinho o que você falou Se inscreve no canal, grava-se, like, obrigado por ter visto até o final E se inscreve no canal Acompanhando o nosso corte Tamo junto para a análise, que fui? Beijão E se inscreve no canal, vamos lá Tchau Tchau Tchau, tchau.